Boa noite, pessoal! Tudo bom com vocês? Gente, o vídeo de hoje aqui é bem interessante, tá? Pra uma coisa que é bem comum na vida da gente, né? Aliás, levante a mão quem nunca cometeu esse tipo de coisa. De pegar um aparelho, por exemplo, que é 110 volts, e ligar em 220, né? Aí você vê belos fogos de artifício. Pois é, pessoal. Primeiramente, a gente tem que esclarecer aqui o seguinte. Se você fizer o inverso, você pegar um aparelho que é 220 e ligar em 110, na grande maioria das vezes nada vai acontecer, né? Então o aparelho pode funcionar, logicamente um motor, como é o caso desse daqui, ele vai funcionar, mas não na potência máxima dele. Se for um aparelho eletrônico, aí depende do aparelho. Alguns aparelhos podem funcionar, outros não podem. Porém, quando você faz o inverso, é aí que mora o problema. Porque você está alimentando praticamente com o dobro de tensão de entrada que o aparelho suporta. E isso aconteceu essa semana com a minha esposa. Ela foi ligar esse aparelho aqui, é um mix bem antigo da Valita, e aliás bem forte, né? Esse mix aqui durou muitos anos com a gente. E ela esqueceu que esse aparelho era 110, né? Ela tinha um outro mix que era 220, ela acostumada com o outro mix, pegou esse daqui, pum! Tacou na tomada de 220 volts, né? Aí ela, pelo relato dela, no momento que ela ligou, o aparelho deu um estouro, ela soltou, tirou da tomada, né? Mas aí o estrago já tinha sido feito, o aparelho não liga mais, tá? Aí, pessoal, o que é interessante aqui? Quando você tem uma situação como essa, nós ligamos o aparelho, todo o contexto da situação é importante. Então, ah, você ligou? Ligou por quanto tempo? O que aconteceu? Teve cheiro de queimado? Teve pipoco? Tudo isso vai dar alguns sinais para nós do que pode ter acontecido no aparelho, certo? Uma coisa é nós olharmos um aparelho como esse, que é praticamente simples, né? É um motor, um interruptor, né? Um controle, provavelmente pode ter um mecanismo de controle de velocidade aqui dentro, que foi danificado pela alta tensão. Uma outra coisa é você pegar um aparelho eletrônico, por exemplo, uma televisão, hoje tudo é bivolt, né? Então não tem tanto problema assim, mas pode ser que você pegue uma televisão mais antiga, que trabalhe só com 110 volts, e você ligue em 220 volts. Aí, pessoal, todo o contexto vai ajudar você. Porque quando você põe uma sobretensão em cima de um aparelho, tudo pode acontecer. Tudo vai queimar, né? E agora, o que eu vou fazer com vocês aqui, eu vou abrir esse aparelho aqui na frente de vocês. Esse aparelho aqui eu nunca abri, vai ser a primeira vez. Sinal até que ele é um aparelho bom, né? Aguentou tanto tempo assim. Então eu vou abrir com vocês aqui na frente de vocês, para a gente ver o que aconteceu com esse aparelho. Vou até mostrar aqui, é interessante mostrar. Percebam que está chamuscado aqui, essa alavanca. Aqui foi praticamente onde a minha esposa viu o pipoco, né? E acredito que tenha pego no dedo dela, porque a gente segurou o mix dessa forma, né? Então você levanta a trava e aí você aperta o botão. Então, com certeza, ela deve ter ficado com o dedo preto, mas ela não chegou a me comentar nada. Bom, vamos lá então, pessoal. Vamos abrir esse aparelho e vamos ver o que aconteceu aqui, né? Antes de abrir, pessoal, é importante eu comentar o seguinte também. Quando se trata de motores, O tempo que esse motor ficou aberto também é muito importante, porque isso pode denunciar para a gente se houve ou não a queima do induzido, ou a queima do estator, da bobina dele, né? Mas como ela falou que foi rápido, eu vou chutar, tá? Estou chutando aqui, tá, pessoal? Que o defeito possa estar realmente só nessa região aqui, nesta alavanca de contato. Estou chutando, viu? Vamos ver se meu palpite está certo ou não, tá? Então, vamos lá. Vamos começar a abrir. Ó, pessoal, é importante mostrar aqui que para desmontar esse aparelho eu tenho que tirar essa peça aqui, tá? Porque aí sim aparece um parafuso aqui para ser removido. Se não, do contrário, vocês não vão conseguir abrir. Agora ele abre fácil. Vamos lá. O estrago parece que foi legal aqui, viu, pessoal? Vamos dar uma olhada nessa placa para ver o que pode ter acontecido aqui. Ah, pessoal, aqui, ó, um fusível queimou. Pessoal, quando o aparelho é bom, ele é bom, né? Então, ó, o fusível aqui, praticamente todo quebrado. Está até partindo aqui, ó, a estilhação. O fusível já era, com certeza. Deixa eu tirar aqui que ele está caindo um traco de vidro aqui. Pessoal, quando o aparelho é bom, ele é bom, né? Então, esse aparelho vem com fusível de proteção. Como diria o pessoal das antigas, não se fazem mais aparelhos como antigamente, né? Tudo é descartável. Ficou inteirinho. Então, a placa, a princípio, não teve nada. Imaginei que fosse dar algum problema aqui. Mas eu acho que as trilhas arrebentaram, hein? Ó, as trilhas estouraram aqui, ó. Dá pra ver que está faltando o cobre aqui. Então, a gente vai ter que fazer uma ligação aqui. Deixa eu já ligar o meu ferro de solda. Vamos ter que fazer um jumper aqui entre esses dois polos. Bom? Vamos ver se dá pra ver, pelo menos, qual é o fusível, né? Deixa eu pegar uma lupa aqui, porque vai ser difícil enxergar isso aqui. Aqui não tem nada escrito de interessante. Vamos ver o outro aqui. 4 amperes. É um fusível de 4 amperes por 250 volts. 4 amperes, isso mesmo. Bom, tudo bem. Eu tenho esse fusível aqui. Vamos lá. Aqui, ó. Aliás, esse é um troço bom pra vocês terem, viu, pessoal? Sempre compra um kit, né? De fusível, porque isso é uma coisa que sempre é necessária. Todo mundo devia ter uma coleção de fusíveis em casa. 4 amperes, isso aí. Bom, temos alguns trabalhinhos pra fazer aqui também, ó. Além da troca do fusível, que é o mais fácil aqui, né? Dos problemas. Temos aqui que refazer essas trilhas que foram rompidas. Eu vou mostrar pra vocês que elas realmente foram rompidas por causa da alta tensão. Ó. Estão escutando aí? Perfeito? Vamos lá. Ó. Ligando aqui. Ok. Mas aqui, ó. Nada. Ó. Viram? Uma mão pro outro. Nada também. Então, a trilha realmente aqui estourou, né? Foi embora. Sem problema. Fácil, fácil, fácil de consertar. Esse conserto tá tranquilo. Pessoal, eu acho que o nosso problema ficou só a nível dessa plaquinha mesmo e o fusível. Eu não acredito que o motor aqui venha a ser danificado, né? Eu não acho que o problema chegou a atingir ele. Mas, nós vamos fazer os testes aqui, né? Deixa eu fazer um teste também nesse bobinamento do motor aqui. Só por prevenção. Deixa eu ver quantos ohms. 17 ohms. Tô achando meio baixo, hein? 17 ohms só. Será? Que houve algum dano nesse motor? Bom, eu vou fazer o teste, pessoal. Vou refazer a trilha aqui. Vou ligar ele assim, desmontado mesmo, né? Vamos ver se... Como é que ele vai se comportar. O funcionamento é bem simples, ó. Você baixa aqui, ele encosta aqui na placa do interruptor e aí você tem o motor girando. Será que esses diodos foram danificados? Eles estão em ponte? Estão em ponte. Os diodos aqui estão em ponte, pessoal. Bom, vamos saber ligando, né? Infelizmente, só ligando mesmo. Vamos lá. Deixa eu pegar um fiozinho aqui pra cortar. E a gente refazer essa trilha, fazer um jumper aí. Deixa eu ver que tipo de fio que eu posso usar. Vai fazer um jumper legal, né? Com um fio bacana. Então, eu tenho um fiozinho aqui de um calibre razoável. Vai ser ele mesmo. Opa, desculpa aí, pessoal. Desbarrei na câmera. Aqui, um pedacinho assim, tá bom? Outro pedacinho, também vai estar bom. Você viu, pessoal, como é que é imprevisível quando ocorre uma sobretensão? Não dá pra adivinhar o que vai acontecer, né? Nós já identificamos aqui que tem dois problemas, né? Era o fusível e as trilhas aqui que arrebentaram. As outras trilhas estão boas, né? Elas aguentaram. Mas essas duas aí, realmente, elas não aguentaram a alta tensão. Bom, se for só isso, pessoal, a gente vai consertar esse mix e ele vai voltar à normalidade. Um jumperzinho assim. Outro jumper. Eu gosto sempre de estanhar o fio, né? E, aliás, é necessário estanhar aqui, porque senão você não vai conseguir fazer a sol. Ó, pessoal, uma coisa que é interessante aqui, tá? Como eu vou mexer com estanho agora, isso aqui é pra saúde de vocês, viu, gente? Gente, ó, sempre usem luva, tá? Porque, queira ou não, o chumbo, ele vai intoxicando você, ele vai te envenenando. Não pela absorção pela pele. Dificilmente vocês vão ter o chumbo absorvido pela pele, tá? Mas o grande problema tá que você nem sempre fica só na pele. Inclusive, essa luva aqui eu já tenho que trocar. Ela já está bem danificada aqui na ponta. Na mão direita até que não. O problema do chumbo, ele não vai ser absorvido pela pele. Mas você sempre leva a mão na boca, você esquece, coloca a mão, por exemplo, numa comida, num alimento. Isso aí vai intoxicando você ao longo da sua vida, tá? Então não custa nada, viu, pessoal? E essas luvas de hoje em dia, elas são bem luvas táteis, né? Então você não perde a sensibilidade ao toque, você ainda tem a pinça. É muito legal essas luvas, eu recomendo bastante. Uma questão de segurança e saúde de vocês, certo? Vamos lá. Vamos soldar essa criança aqui. Agora vamos soldar. O problema da luva aqui, apesar dela ser uma luva tátil, ela também não segura tanto calor, né? Então a mão fica um pouquinho quente. Será que vai dar pra fechar, galera? Acho que vai, hein? Vou tentar fazer isso aqui de forma que fica fácil pra fechar. Vou tentar. Pronto. Vamos verificar se ele ainda tá funcionando no motor. Bom, pessoal, se não der certo, se ele estiver em curto aqui, o fusível vai abrir, né? Nós vamos queimar esse fusível aí de 4 amperes. Pessoal, nem preciso esquentar muito a cabeça. Perceberam que minha bancada desarmou a luz? Pois é. Então tá em curto ainda, galera. Eu vou ter que ver o que tá acontecendo. Suspeito que possa ter acontecido alguma coisa na ponte de diodo. Minha bancada desarmou aqui. Isso é bem interessante também, viu, pessoal? Se vocês estão pretendendo montar uma bancada, você que tá começando em eletrônica aí, tá querendo ver como é que funciona, eu tenho um vídeo no meu canal que eu mostro como montar uma bancada de baixo custo. Inclusive é a bancada que vocês estão vendo aqui. Eu vou deixar o link aí do lado pra que vocês possam ver. Acho que foi o primeiro vídeo do canal, se eu não me engano. Um vídeo bem antigo, tá? Mas é bem legal aí pra quem quer montar uma bancada. Vamos lá, pessoal. Vamos ver o que que tá acontecendo aqui. Com certeza, alguma outra coisa aconteceu. Vamos lá. Teste de continuidade. Por enquanto aqui não tá acusando nada, mas... O fusível queimou, hein? Fusível queimou, ele abriu. Então, galera, tem mais poeira embaixo do pano aí. Olha aí. O fusível abriu, ó. É isso aí. Vamos verificar, né? Vamos começar a olhar esses diodos aqui. O problema é que tem que soltar eles, né? Mas, ok. Vamos lá. Vamos soltar um por um e ver o que que tá acontecendo aqui. Deixa eu soltar esse cabo aqui. Fica mais fácil. Vamos soltar ele daqui também. Pronto. Agora a gente pode trabalhar com calma em cima desse motor aí. Eu tenho suspeita do diodo ter entrado em curto, viu? Eu não acredito que o motor possa ter entrado em curto, não. Porque, segundo a minha esposa, o curto foi muito rápido, né? Então, eu acho que não deu tempo de sobreaquecer o induzido aqui e ter danificado o motor, né? E aquela resistência que eu medi aqui, que deu 15, 17 ohms, pode não ser do motor. Pode ser dessa ponte de diodo aqui que possa ter entrado em curto, tá? Mas, vamos soltar um por um e vamos verificar. Deixa eu memorizar aqui qual é a posição deles. Então, vamos fazer um rabisco aqui, ó. Onde se encontra o negativo. Pra gente não se perder. Negativo. 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 Pronto. Agora, a gente não se perde na hora de montar. Vamos lá. Vamos dessoldar essa criança. Colocar um fusível de proteção na bancada é sempre muito importante, viu, pessoal? Então, em situações como essa aí, ó, é bem útil mesmo você ter um disjuntor, infusível não, né, perdão, um disjuntor na bancada. Muito legal. Protege aí seu equipamento, protege até o aparelho que você estiver mexendo. Eu vou tirar todos, depois a gente mede e o que não der certo. Aliás, vamos um por um, né? Vamos lá. Diodo. Deixa eu colocar aqui, pra que vocês vejam também, né? E acompanha aí a evolução. Tá aqui. Quando você coloca o aparelho em diodo, pessoal, ele vai mostrar aqui a queda de tensão, tá? Normalmente, 0,5 volts, meio volt de queda de tensão. Ó. Perceberam que ele... Ele deu 0 volts de queda de tensão aqui. Então, provavelmente, esse diodo aqui, ele não tá legal. Vamos inverter. Ó. Entrou em curta, pessoal. Estão vendo? 0 volts. Vou inverter o diodo. Ó. Olha lá. E 0 volts. Então, pessoal, esse diodo aqui entrou em curto. Ele é um... Um N4007. Perfeito. Tenho bastante desse diodo aí. Eu acredito que os outros diodos também não estão legais, tá? Então, esse eu já sei que eu tenho que trocar. Vamos ver o próximo. Pronto. Vamos ver esse daqui. Vamos ver esse daqui. Ó, pessoal. Também tá em curto, ó. 0 volts. Tô invertendo aqui. 0 volts também, ó. Também tá invertido. Esse daqui também tá danificado, pessoal. Ó. Também entrou em curto. Então, esse diodo aqui também já era. Ó. O que é legal também mostrar aqui, viu, pessoal, é que cada aparelho tem um tipo de conserto, né? Consertar esse aqui ao vivo é legal, porque a gente mostra, né, como é que funciona a prática. Como é que a gente começa a achar os defeitos, né? Deixa eu já tirar o outro de uma vez. Eu vou trocar todos já. Não vai custar nada pra mim fazer isso. Pronto. Depois eu dou um jeito de melhorar esse jumper aqui. Se precisar também. Eu acho que não vai precisar, não. Vamos lá, diodos. Vamos ver como é que vocês estão. Se vocês estão saudáveis. Esse aqui. Parece que está bom. Olha lá. Queda de tensão de 0,5 volts, né? Então, esse diodo aqui está bom. Não há necessidade de trocar ele. Vamos ver outro. 0,5 volts. E 0,5 volts. Perfeito. Então, foram só dois diodos que entraram em curto lá na ponte. Na ponte de diodo. Então, teremos que trocar só esses dois aqui. Já vou jogar ele fora. Muitos vão me perguntar. Mas por que você não trocou os quatro diodos? Olha, pessoal. Até poderia. Tá? Mas... Acho que não convém, não. Afinal de contas, o diodo, se tiver que dar problema, ele vai dar. Ele vai queimar. E não é muito essa coisa de, ah, mas amanhã ele pode dar problema. Não, não vai não, pessoal. Não vai não. Se ele tiver queimar, ele vai queimar na hora. Ele vai mostrar para vocês. Então, ele não vai estar desgastado, né? Ou cansado, vamos dizer assim. Não, não vai não. Deixa eu limpar aqui a área da sonda. E não vai estar desgastado. Bom, galera, eu vou arriscar aqui e queimar mais um fusível, tá? Porque não estou vendo grandes problemas aqui, não. Se tiver algum defeito, não é na placa, tá? A placa está toda feita aqui. Então, qualquer defeito que tiver aqui, não vai ser nessa placa aqui. E vai ser, com certeza, no motor, que é a única coisa que pode vir a estar com problema aqui agora. Vou arriscar. Vamos lá. Se queimar mais um fusível, eu já tenho certeza que é o motor. Tá, e aí? Sinto muito. O conserto não vai compensar. Atenção. Por enquanto, nada, hein? Não desligou a bancada e não queimou o fusível. Vamos ver se ele vai desligar. Agora que o bicho pega, hein? Opa! Aí, galera. Deu certo. Olha que beleza. Deixa eu dar uma olhada na... Ver se eu consigo ver aqui se está tendo muita fagulha no induzido. Induzido, não é? Não, não. Fagulha está normal aqui. É sinal que não está tendo nenhum problema. As escovas estão boas, ó. Tem bastante carvão aqui ainda. A escova está aqui em cima. Tem muita escova para queimar aqui ainda. Deu certo, galera. Aí, ó. Deu certo. Conseguimos consertar o aparelho. Beleza? Ficou bom. Deixa eu desligar aqui. Pessoal, agora o que eu vou fazer, tá? Para o vídeo não ficar muito comprido. Eu vou montar ele de novo, tá? Vou fechar aqui, vou embalar. Depois eu volto aqui para mostrar tudo pronto para vocês. Tá bom? Então, até daqui a pouco. Tá aí, pessoal. Tá pronto. Vejam só. Liguei, subi a trava aqui em cima com a mão. E vamos lá. Velocidade 1. Velocidade 2. Viram que legal? 1, 2. Pronto. Está restaurado o mix. Pessoal, uma coisa interessante, tá? A gente comentar desse vídeo aqui, é para você ver como os aparelhos mais antigos, né? São bem mais robustos. Então, você vê que a estrutura dele é uma estrutura um pouco diferente. Você vê que o motor é um motor parrudo. O componente dele é um componente fácil de encontrar, fácil de consertar. Vocês viram que eu tinha ele aqui, né? E ainda tinha um fusível de proteção. Muitos aparelhos nem tem. Às vezes você liga lá e o aparelho vai e queima na hora. Queima o motor, queima tudo. Esse não. Estava com um fusível ali de 4 amperes. Então, aí evita que você venha a queimar realmente o aparelho por completo. Então, muito bom. Valita está de parabéns, né? Infelizmente, não se encontra mais esse tipo de aparelho no mercado. E o interessante também é vocês verem aí, né? Participarem do conserto do aparelho do começo ao fim, né? Você vê que a gente encontra surpresas. A gente fica, às vezes, inseguro. Não sabe se vai dar certo ou não. E no final, às vezes, você tem outra surpresa. Eu imaginei que fosse queimar o fusível e não fosse dar certo, né? E, no entanto, deu. Tá aí. Então, o aparelho está funcionando. Tá bom? Pessoal, espero que tenham gostado do vídeo aí. O vídeo de hoje é esse. Um abraço e até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.